Rodando aqui as ruas de Cabo Frio, olha aí uma rua por trás daquela rua principal ali da praia, a gente tá rodando aqui na cidade, rodando em bairros aqui de Cabo Frio, que é a região dos lagos de estado do Rio de Janeiro. Vamos rodar. Aí, vamos conhecendo, olha aí como é bacana aqui tudo. Olha que legal. Olha as ruas aqui. São ruas bem transversais ali com aquela rua principal da Praia do Forte, hein? Estamos aqui nessa área. Lá à frente também tem outro conjunto de prédios aqui, uma das ruas de Cabo Frio, pra você conhecer aí a cidade em todos os seus detalhes. Olha que show! Cabo Frio, pessoal! Vamos rodando! Vamos conhecendo a cidade de Cabo Frio. É, Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, né? Que é o estado. O estado do Rio de Janeiro é muito grande, tem muitas cidades. Estamos rodando, o mar tá ali, ó. Esplendoroso! Olha que bacana é isso aqui. É uma imagem sensacional aqui da cidade de Cabo Frio. Bacana isso aí, ó. Uma área de pedestre e tudo mais, né? Sim. Muito legal. Muito legal mesmo. Olha lá. Ali são áreas de barzinhos e barracas. Aham. Olha lá. Quanta quiosca, bacana. É, um gramadinho aqui, bem bacana. Vocês estão rodando em Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos lagos.